Eu sou o teu amor me agradecer E agradecer-te com o valor de nossas vidas O teu conceito e o infinito amor Pois só tu és o meu preteto Sobre toda a terra Isso é o teu amor Que eu sou o teu nome me agradecer E agradecer-te com o valor de nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o meu preteto Sobre toda a terra Que isso é Ouvir o meu Senhor Bater a porta em mente Coração queimou Ouvir o meu Senhor Vamos lá, vamos lá Música 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 Nós somos teus melhores Queremos queimar Queremos queimar E é que eu me sinto muito bem E é que eu me sinto muito bem E é que eu me sinto muito bem Não há um lugar melhor E é que eu me sinto muito bem 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 Não há um lugar melhor E não há uma coisa sobre nós e nem sobre o que poder fazer é tudo sobre você, tudo para você Jesus, e nunca foi sobre nós e nem sobre o que poder fazer é tudo sobre você, tudo para você Jesus, você será você será você será você será uma heroína da loucura Oceana, 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 na maior altura Por que ele, por que ele, por meio dele, pra ele, são todas as coisas Por que ele, por que ele, por meio dele, pra ele, são todas as coisas Por que ele, por meio dele, pra ele, são todas as coisas Oceana, 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 na maior altura E em meus braços eu descanso Em meus braços eu descanso Em meus braços, em meus braços eu descanso 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 Em meus braços eu descanso